Salve, salve galera que está falando de Jaceiro do canal Jaceiro Louco por Ones Seja muito bem vindo ao canal Hoje segunda-feira, 6 de setembro, véspera de feriado Véspera de feriado Estou aqui hoje na rodoviária de Curitiba, Paraná É isso mesmo, o canal Jaceiro Louco por Ones Veio até Curitiba aqui e vou fazer uma filmagem aqui para vocês São exatamente 5 horas e 53 minutos da manhã Estou aqui na área do desembaque Vou estar mostrando um pouco da movimentação na área do desembaque aqui para vocês Seja que está chegando agora, seja muito bem vindo Seja que já é inscrito, muito obrigado Gostando do vídeo, deixa o like Gostando do canal, se inscreve e ativa o sino E desde já mandar um salve a todos os busólogos do Paraná Está chegando Princesa Princesa Noidece está chegando Garcia Brasil Sul Olha lá, a Noidece está chegando também lá Cometa Movimentação está boa, hein? É isso aí, pessoal Vamos que vem Curitiba hoje Olha lá, a Princesa saindo Viemos até Curitiba Show de bola, hein? Vamos que vamos Cheguei aqui 4h30 da manhã Já fiz um vídeo já para o meu outro canal Desde já convidatores a estabelecer o meu outro canal Do Busologia Emoção Oficial E aí agora eu estou fazendo um vídeo aí para o canal Já sei logo por onde E o Dan Bus Os Pés do Noidece Chegando lá Goi... Goi... Para Curitiba Olha aí, tem dois Noidece Um Catarinense Um Garcia Um Brasil Sul E um Princesa Olha aí, pessoal Que está chegando ali Novo Buscada Cometa ali E o jeito ele é da Cometa normal De Campinas De Campinas para Florianópolis Agora lotou, hein? Ó, o novo Buscada Cometa São Paulo para Curitiba Horário que não tem Aí o outro Os Pés do Noidece ali De Pataforma 52 De Jesuítas Para Curitiba Daqui está noidece de Goi E o Re Para Curitiba E esse de Campinas Para São Paulo Para Florianópolis Catarinense Garcia É, vai ver o seu César César Ah Loto, ó Chegando mais um ali, ó Saindo catarinense E chegando Lotou as plataformas agora E aqui se um para Curitiba E aqui se um para Curitiba E aqui se um para Curitiba Olha lá Saindo um Chegando o outro De São Paulo De São Paulo para Curitiba Também 23, 15 Leite Dambuio Na Espeta do Noidece Dambuio Dabuio Dabuio Vai, vai, dai. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. não tem quando ele pôr cópio a santa catarina para curitiba via são garcinha 868 317 e a de 1.800 dd 4 por 2 e o andorinha de são paulo para curitiba e o andorinha de são paulo para curitiba e a de 1.800 dd e a de 1.800 dd e a de 1.800 dd Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.